Ela volenta sempre a aba, sempre a aba Au, 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 au Ela volenta sempre a aba Se mexe la bela volenta A Bela Bolenta 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 Sem mais na cruz, se esmiche a cruz, se talha a cruz, se talha a cruz, se talha a cruz. Oh, 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 oh Bela coleta, sem esta poste, sem perna poste, sem creche poste, sem flore poste, sem colhe poste, sem asia poste, sem esmicha poste, sem talha poste, sem ágia poste, sem anja poste, sem poste a poste. Bela coleta, sem esta poste, sem poleta, 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 sem Amém.